Devido ao aumento do número de contaminados pela sífilis, viemos até a Rosângela Guerra, secretária municipal de saúde, para falar com ela sobre este assunto. A gente hoje em Piuí, nós estamos com 58 casos adquiridos, quer dizer, qualquer pessoa pode ter, ou parceiro, ou os dois, e também em gestação também. A gente tem o protocolo da gestante, a gente tem que fazer três testes durante a gravidez, primeiro, segundo, terceiro, e no hospital também é feito o teste rápido. E a gente viu que aumentou esse número. Na gestante hoje, nós estamos com 13 casos, é muito caso, e nós estamos com três casos congênitos, que são bebês que nascem com sífilis. Então, a gente vê, Roseli, que, por exemplo, esses três casos, você vai falar para mim assim, mas não fez pré-natal? Não era para ter detectado? Pode ser que não fez o pré-natal correto, pode ser que, às vezes, fez o pré-natal e infectou no último momento, no último mês de gravidez, pode ser que o parceiro não tratou. Porque acontece quando a gente trata gestante, trata a mesma sífilis adquirida em qualquer pessoa, a gente tem que tratar o parceiro também, senão não dá resultado. E as pessoas que têm vários parceiros têm que ter cuidado, usar preservativo, ter cuidado. Rosângela explica que a sífilis apresenta várias manifestações clínicas e diferentes estágios. Porque a sífilis é muito silenciosa. Por exemplo, a gente tem a sífilis primária, que é uma sífilis que tem lesões na boca e nas genitálias. Depois, essa ferida, às vezes, passa. As pessoas pensam assim, eu estava com alguma coisa, agora eu não estou mais. Esquece aquilo ali. Não procura um médico, não procura um tratamento. E depois, às vezes, chega a fase secundária, que é a sífilis secundária. Qual que é os sintomas? São lesões na mão e pés. São feridas nas mãos e nos pés. E depois, também, essa fase passa e ameniza. De repente, vem a terciária, que há muitos anos depois, que são lesões neurológicas, cardiológicas, sistêmicas, enfim, sistêmicas. Por fim, a secretária fala sobre o tratamento. Que, através do teste rápido, a gente evolui. Ah, não deu nada? Ótimo. Deu alguma coisa? A gente faz outros testes para a gente comprovar. A gente não vai fazendo tratamento assim. A gente vê, faz um VDRL, depois, se precisar, faz outros exames, né? E faz o tratamento. Que são coisas, assim, muito tranquilas em relação, assim, de medo das pessoas irem buscar isso aí. Não, tem que fazer o tratamento. E tem que buscar isso aí. Se eu tenho dúvidas, se eu nunca fiz, façam. Não custa fazer. É tão bobo o tratamento, é uma coisa tão tranquila de tratar, que se as pessoas soubessem, eu acho que não pensaria duas vezes de buscar isso aí, de fazer esse teste rápido, que é tranquilo. A gente faz eles no PSFs, mesmo em todos os PSFs é feito. E é uma injeção, né? O tratamento é uma injeção de penicilina. Então, assim, é lógico que quando a pessoa tem alergia com penicilina, tem outro medicamento que substitui. Mas a maioria dos tratamentos é realizado com penicilina. Então, assim, é uma injeção de penicilina.